Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jumping Android E dessa vez galera, vou estar ensinando aqui uma função para você Que vai ajudar você a proteger sua bateria Então se você já gostou da ideia desse vídeo Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo Então galera, para estar ativando essa função A gente vai ter que vir nas nossas configurações de dispositivo E aqui em configurações, a gente tem que procurar por assistência do aparelho e bateria Então galera, aqui em assistência do aparelho e bateria A gente vem aqui em bateria novamente E mais configurações de bateria Bom, aqui se pararmos para observar, vai ter essa opção de proteger a bateria Bom, se a gente for ler aqui, para exceder o tempo de vida dessa bateria Limite a carga máxima a 85% Ou seja, quando você ativa essa opção O seu dispositivo só irá carregar até 85% a bateria Com isso, para essas baterias Para termos uma boa utilização dessa bateria É preciso não deixar essa bateria atingir 100% Porque segundo algumas teorias que tem aí na internet Sobre a bateria e tal Quando você carrega até 100% Meio que vai desgastando os ciclos disponíveis de bateria Então, por causa disso A Samsung disponibilizou essa função Que limita a bateria Ou a carga do celular até 85% E isso, querendo ou não, protege sua bateria Para ter uma longa duração Então, aqui é simples Basta a gente vir aqui e ativar Com isso A gente já está ali Protegendo nossa bateria Para ter uma boa vida útil Então, basicamente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E é isso Valeu, até a próxima Fui Tchau